A pauta marca Tricolor da Vila Capanema. Quem tem as informações é o professor Silas Degraff, chegando conosco aqui no Placar. Alô, amigos ligados do Placar Transamérica. Um forte abraço. Estamos chegando com as informações do Tricolor da Vila Capanema. E o Paranaclube entra em campo logo mais às 19h30, lá no Estádio Olímpico de Cascavel, onde vai enfrentar o Cascavel Clube Recreativo pela segunda rodada do Campeonato Paranense. E na comissão técnica, ninguém esconde que uma vitória é importantíssima nesse momento, até para dar mais moral, dar mais confiança para o grupo, até porque, nesse domingo, o Paranaclube enfrenta o Curitiba, na Vila Capanema, o clássico para a Tiba. E até uma vitória, além dessa moral e dessa confiança, também poderá atrair um público bem maior para o jogo desse final de semana, para o clássico desse final de semana. A preocupação maior do Alan Alves vem sendo na questão do meio de campo, do meio de campo para frente. Ele ficou muito satisfeito com o sistema defensivo do Tricolor, ali com o Tales e o Fabrício, que suportou bem, o sistema defensivo do Paraná vai bem. E o problema do Paraná tem sido justamente a saída de bola e a construção de jogadas e de oportunidades de gol. E esse é o problema maior que o Alan Alves vem encontrando. Tanto que, para essa partida, ele poderá promover a estreia do Dudu ali no meio de campo, bem como também colocar o Robson para jogar, que é o meio atacante, também para compor o meio de campo e o sistema ofensivo do Paranaclube. Também, outra questão abordada muito pelo Alan Alves foi justamente que ele acredita que, nesse jogo contra o Cascavel CR, a equipe vai estar mais solta, vai estar mais tranquila, porque já passou aquela pressão e aquela ansiedade do primeiro jogo da estreia, já que é uma equipe bastante jovem. E ele ficou satisfeito até com o rendimento da equipe, que suportou bem essa pressão, essa ansiedade. E acredito que, nesse jogo dessa noite, a equipe já vai estar mais solta, vai estar criando mais e, quem sabe, o Paraná já não consiga a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. E, saindo com a primeira vitória nesse Campeonato Paranaense, vem com mais moral para enfrentar o Curitiba no Clássico desse final de semana. Mas, na sequência, no próximo Boletim, eu volto trazendo uma possível escalação do Tricolor para o jogo dessa noite. Está falado? Então, daqui a pouquinho, estamos de volta com as informações do Tricolor. Professor Silas de Graff, trazendo informações iniciais da equipe do Paraná. Pitaquinha aí do Paraná, está em processo de reconstrução, né? Ah, bastante, né? E tem que ver também, hoje o problema do Paraná, como de alguns, né? Talvez a maioria dos clubes no Brasil, é o financeiro, né? A saúde financeira tem que estar boa. Inclusive, eu tive e joguei semana passada, três vezes na semana passada, com o Matheus Costa, o ex-técnico, né? Que é um grande amigo, jogou com a gente lá, está voltando, está com sobrepeso, né, Matheusão? Tem que dar uma emagrecida, mas é fera, está voltando a jogar futebolha devagarzinho. E comentou algumas coisas lá do passado do Paraná, não questionando o lado ruim, não questionando o lado bom. E deixou claro que a saúde financeira sempre foi um fator preponderante lá para que as coisas não andassem muito bem. Porque, assim, quando se fazia demais, não tinha para pagar. E se pensa de menos, e muitas vezes não tinha uma condição de se pensar para frente. Então, assim, o negócio era meio confuso. Mas isso é uma preocupação. O Paraná precisa, em primeiro lugar, entender o tamanho dele. Eu repito isso aqui há muito tempo. Entenda primeiro o seu tamanho. O que eu posso fazer? Aonde eu posso chegar? Aí, depois que você entende isso, você põe o foco no caminho e vai embora. E quando puder, né, a gente vai trazer o Matheus Costa aí de convidado para a galera matar a saudade também. Lá, vem com ele, você a gente liga para ele, vem com o maior prazer. Ele gosta muito do pessoal do Moura, de você, daqui do Giancini, da galera toda, ele gosta muito. E adora a resenha do futebol, né? E um menino muito inteligente. Bom, um cara estudioso, gente fina da melhor qualidade. Muito mal utilizado, não no Paraná. E você sabe que ele me confidenciou que por pouco ele não foi para o Curitiba. É, eu soube da negociação. Por pouco. Foi um detalhezinho, não era dinheiro. era que, ou seja, hoje o presidente do Curitiba, ele quer fazer um jogo de golpe igual com o Flamengo. É nesse nível. Ele fala que o Curitiba, nesse ano, na Série A, vai ter que ter a mesma intensidade que tem o Flamengo nos jogos. Então, tá bom, né? Não, deixa quieto. Assunto para o futuro. Vamos falar do adversário do tricolor. É o Cascavel. Informações da equipe do interior aqui no Placar Transamérica. Fala, Destri. Tudo certo? Um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica. Um forte abraço também para os nossos comentaristas. Chegando com as informações do Cascavel CR. O Cascavel, que na primeira rodada acabou sendo derrotado pelo placar de 1x0 para a equipe do Operário. Para esse jogo tem algumas novidades. Dois reforços que foram contratados foram regularizados no BID e já estão à disposição. Como é o caso do goleiro Lucas e do meio atacante Matheus Oliveira. Ficam à disposição e devem ser os titulares na noite desta quinta-feira. Por outro lado, tem dois desfalques. O lateral direito, o Robert e também o meio atacante Renato estão de fora dessa partida porque estão contundidos então não vão poder atuar contra a equipe do Paranaclube. Uma provável escalação do Cascavel CR deve ser de Fernando ou Lucas no gol. É uma dúvida que a equipe tem para essa partida. Lapa na lateral direita, Nazaga, Marcão e Christian. Na lateral esquerda, Marquinhos. No meio de campo, Bruno Rodrigues, Diego Lopes e também o Guga. No ataque, o Rony, o lowback, que são duas apostas do Cascavel CR nesse campeonato paranaense e também o Matheus Oliveira deve ser a provável escalação da equipe do Cascavel CR na noite desta quinta-feira contra o Paranaclube pela segunda rodada do campeonato paranaense. Daqui a pouco eu volto, viu, Destro, aí falando do campeonato gaúcho onde o Grêmio iniciou com derrota na competição. Perfeito. Luan Soares trazendo informações do adversário do Paraná, a equipe do Cascavel. As últimas do Tricolor com o Silas de Graff aqui no placar. Estamos de volta aqui no placar Transamérica com mais informações do Paranaclube que entra em campo logo mais às 19h30 para enfrentar o Cascavel, o clube recreativo lá na cidade de Cascavel. E como a gente já havia falado no bloco anterior, a expectativa é muito grande da comissão técnica que a equipe possa estar mais solta, mais à vontade para criar mais oportunidades. Portanto, poderão haver também algumas modificações ali até para dar mais dinamismo no meio de campo para que o Paraná se torne mais criativo. E aí, uma possível escalação já que o Alain só divulga a escalação momentos antes da partida, mas pelo que a gente acompanhou durante essa semana, um possível Tricolor para enfrentar o Cascavel vai ser Alisson no gol, Rafael França na lateral direita, a dupla de zaga Tales e Fabrício e na lateral esquerda o Juninho. No meio de campo, Johnny Douglas, Cazu, e aí a estreia do Dudu no lugar do Andrei e também poderá ter a estreia de Robson no lugar de Rafael Lemão jogando mais à frente junto com o Rafael Furtado e o Gustavo Mosquito. Então, essa aí é a possível escalação do Tricolor para essa partida. O Paraná que nunca perdeu para o Cascavel o clube recreativo. já se enfrentaram em 12 oportunidades, sendo que o Paraná venceu 10 e teve apenas dois empates e nenhuma derrota. E, inclusive, o último jogo do Paraná contra o Cascavel CR ocorreu no Campeonato Paranense de 2019, no ano passado, no dia 23 de março, quando o Paraná goleou o Cascavel CR por 4 a 1. Então, quem sabe, hoje o Paraná desencanta, consegue sua primeira vitória e daí já vem embalado para o clássico desse domingo contra o Curitiba. São essas as informações do Paraná Clube e retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Agradecendo ao professor Silas de Gráfico as informações do Paraná.